Salve galerinha, vamos fazer um vídeo aqui de como criar um mod Para isso o que a gente vai fazer Vamos abrir o creation kit Eu já tenho o creation kit instalado e ele já está com o mod para deixar ele melhor Sim, tem como pôr um modzinho no creation kit para ele ficar show de borra Funcionar como ele tem que funcionar O que vocês vão ter que fazer de vocês, provavelmente vai estar branco e vai aparecer uma tela de jogo quando vocês vão iniciar E para isso vocês vão precisar do que? Vocês vão ter que instalar um outro mod no creation kit Que vocês vão lembra qual que é Aqui, achei ele Vocês vão precisar instalar esse mod aqui no creation kit de vocês Ok Como vocês vão deixar ele assim, vocês vão clicar aqui em manual Vocês vão baixar esse último arquivo aqui Manual de um monte Ok, eu baixei ele aqui Agora tá, olha o que eu vou fazer com ele Vocês vão vir aqui e vão ver como vocês vão instalar ele Ó, extrai o zip dentro do diretório do seu jogo Onde contém o creation kit Configure dentro das opções desse arquivo aqui e roda o creation kit, ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses arquivos Vocês vão jogar dentro da pasta do jogo de vocês A pasta principal do jogo aqui Eu provavelmente já tenho o arquivo aqui Então tá aqui né A minha tela já tá preta Já tá aqui o arquivo, ó 64 testes Vocês vão abrir ele com o notepad ou notepad++ Tá aqui o arquivo E vocês vão procurar Onde deve ter o item de vocês Onde é que era mesmo? Aqui você encontra aqui no olho mesmo Aqui você vai clicar em true O IDARTM, ó Aqui achei, ó Aqui vocês vão clicar em Vocês vão escrever true Pra mentir vocês vai estar falso, ó Habilitar o tema escuro Vocês vão escrever true E vocês vão salvar o documento Salvar Lembrando que o creche aqui Que vocês deve estar fechado Quando você salvar esse documento, ok? Não pode estar aberto Feito isso, vocês já vão ter salvo Aí vocês vão abrir o creche kit de vocês Ele vai abrir assim Vai abrir preto Aqui que a gente vai fazer agora Pra criar o nosso mod Agora que você já tem o creche kit configurado Vocês podem selecionar, tipo Só esses dois primeiros mods aqui, ó Que são os principais Que tem que ter pra qualquer mod, ok? Marquem ele, ficando duas vezes, ó Esses dois aqui mesmo E cliquem em ok O creche kit vai fazer o carregamento Dessas duas DLC, na verdade, né? .sm, são DLCs Aí ele vai carregar os arquivos do jogo Beleza, agora que a gente já carregou Vocês sempre dê uma verificada aqui em cima Se não tiver nenhum nome diferente aqui Entre esses dois nomes aqui, ó Christian kit, blá 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 Versão É porque vocês ainda não criaram nenhum mod Não salvaram ou não carregaram O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui em salvar Deixa o diretório padrão que tiver aqui mesmo Que vai ser o diretório da pasta data do jogo de vocês Tem que ser nessa pasta, senão não vai dar certo E aí vocês vão fazer o que? Vocês só vão digitar o nome do mod de vocês Como meu primeiro mod Ele já vai salvar .esp Você só tem que botar o nome Salvar, beleza Feito isso, a gente salvou A gente criou o nosso primeiro mod Só que a gente não fez nenhuma alteração no jogo A gente não editou nada nele A gente só salvou Ok O que eu recomendo vocês fazerem agora já Pra depois vocês saberem que o mod de vocês está funcionando ou não Vocês vão fechar o creation kit Vocês vão vir aqui na pasta do jogo de vocês Vocês vão em data E o de vocês vai estar assim, ó Vocês vão marcar em data de modificação Primeiro, né, exibir detalhes Sempre detalhes E marcar a data de modificação Ele vai marcar aqui o último arquivo alterado Que no caso é esse daqui, ó Já peguem o costume de usar assim Porque no mundo de edição de mods Você sempre vai ter que verificar o último arquivo alterado De acordo com o tempo que vocês estão mexendo Aqui está o nosso primeiro mod O que a gente vai fazer, ó Vamos zippar o nosso mod Adicionar para o arquivo E aqui não pode ser .art Tem que ser .zip Ó, vai ficar meu primeiro mod .zip Ok, ok Agora a gente zippou o nosso mod O que a gente vai fazer? Como a gente só salva o .isp A gente ainda não importou nenhum arquivo dentro do jogo E nem exportou os meshes ou texturas dele Que seria o .bsa A gente vai clicar aqui no nosso mod Que a gente acabou de criar e salvar E zippar E a gente vai excluir o .isp Ah, como assim? O que você está acabado de fazer? Você está excluindo o próprio mod Sim, por quê? O que a gente vai fazer? Aqui no Vortex A gente vai dar um ond E vocês vão jogar o .zip do mod de vocês Entenderam? Pode ser que não funcione Se não funcionar Vocês vão ter que fazer o que? Criar uma nova pasta Chamada data Eu já tenho uma aqui Eu já tenho uma aqui Vou botar aqui O meu primeiro mod Vocês podem jogar esse aqui aqui dentro Extrair ele aqui dentro mesmo Vai estar aqui Aqui dentro vocês fazem o lance de criar uma pasta Ficando ela de data Joga o teu .sp lá dentro E aí sim vocês vão criar um zip Na pasta data de vocês Com mod lá dentro O meu primeiro mod Certinho Se vocês só pegarem e jogarem direto Também vai dar certo Mas assim fica mais organizado o mod de vocês Quando descompactar ele vai jogar dentro da pasta data O esp correto Só para evitar ter bugs Vamos arrastar o .zip aqui para dentro Já vai aparecer aqui Instalar Enable Beleza O nosso primeiro mod já está aqui No meu caso o Vortex que está fazendo o deploy dele E agora como a gente vai editar o nosso mod Agora sim Nós vamos vir no creation kit Então se a gente for direto na nossa pasta do jogo Perceba que agora já vai estar aqui O nosso .sp Lembra que a gente apagou antes Como agora a gente upou o mod dentro do Vortex E ativou ele Ele já vai estar aqui na pasta data padrão Só que agora toda vez que a gente editar O nosso mod no creation kit A gente já vai estar fazendo o deploy E salvamento automático dele Vamos preparar aqui O meu Espero que não esteja no som de cachorro do bairro no fundo Vamos selecionar o meu primeiro mod Set Active Ele já vai puxar as outras duas DLC Que a gente marca antes como principais E vamos esperar ele carregar Ok Agora que a gente já carregou Perceba a diferença aqui em cima Deixa eu só ver se está gravado Tá Aqui em cima vocês vão ver O nome do creation kit O nome do mod que a gente carregou Vai estar editando Que é o nosso Meu primeiro mod com tsp E a continuação do nome do programa Ok Agora que a gente já Criou o nosso mod Salvou E depois jogou dentro o Vortex Vamos fazer uma Primeira e pequena alteraçãozinha Só pra gente ver se está funcionando O que vocês podem alterar de início Pra você saber se está funcionando Deixa eu pensar aqui rapidinho Já volto Beleza Deixa eu uma ideia aqui No meu caso eu estava editando antes uma árvore Que tem lá na praça de Vortexum Aqui onde tem o nome do arquivo dela Se verificar se vocês estão aqui na opção All Aqui eu tenho a nossa árvore Vamos clicar no preview pra gente ver Aqui a árvore padrão lá do jogo Vamos ver a segunda Aqui a segunda eu já editei ela Como vocês podem ver Eu editei o arquivo dela Então o que a gente vai fazer aqui nela Deixa eu abrir o arquivo só pra ver como é que ele está Eu vou ter que editar o nome dele lá na pasta Tá, tá correto 01 e 02 O que a gente vai fazer agora? Vamos editar a árvore 02, ok? Que é essa árvore aqui Que vocês não vão estar assim Porque eu editei aqui o arquivo Vocês precisam do nome do arquivo Do mesh, né? É o que vai ter a modelagem Esse nome aqui, ó Vamos copiar esse nome aqui Solvar no bloco de notas aqui E agora o que a gente vai fazer lá dentro do jogo Muita pasta aberta aqui Aqui dentro do nosso jogo Vocês vão descer aqui E vocês vão precisar do programa que é o by Que é o by B-A-E Acho que é BSA Alguma coisa Extractor Aqui, ó O meu eu já configurei ele pra abrir com by, tá? Aí no nosso caso aqui a gente vai... A gente precisa do arquivo mesh, ó Esse aqui é um .nif vai ser sempre mesh Que é uma modelagem Então vocês vão clicar em abrir com Vocês vão selecionar o programa by aí O meu já tá selecionado Então eu só vou abrir automático O mesh 0, né? A gente tem dois meshs aqui O SKR mesh 0 e o SKR mesh 1 Num desses dois vai estar o arquivo que a gente precisa Vou botar no primeiro e ele não vai encontrar nada Então a gente vai fechar e abrir o segundo Ó, percebeu que no segundo ele já vai encontrar o nosso arquivo E vai dizer aonde ele tá, ó O diretório padrão, né? Que vai ser, ó Na pasta dentro de data Tá? Ele sempre vai estar dizendo que isso aqui vai estar dentro da pasta data Meshs, landscape, trees E aqui o nosso arquivo Esse segundo, no nosso caso, a gente não vai precisar, ó Porque esse aqui é load screen art É aquelas artes que carregam na tela do jogo Como a gente não usa mais elas, a gente vai desmarcar A gente precisa só desse arquivo aqui Vou clicar em extrair Vamos selecionar a pasta que a gente tá criando aqui Do nosso meu primeiro mod Tá dentro da pasta data Selecionar Ok Pode fechar aqui Fecha, minimiza Vamos aqui na pasta do nosso meu primeiro mod Aqui dentro de datas, ó Percebe que agora vai ter uma pasta a mais, ó Meshs Aqui vai ter o nosso arquivo Vamos abrir pra gente ver como ele é Ok, esse tá aqui o nosso arquivo Aqui a gente vai fazer, vamos fazer uma pequena alteração nele Só pra gente ver se vai funcionar no jogo, né Selecionar aqui, ó PS3Shape, PS Lighting, Shader E aqui a gente vai mudar a cor aqui, ó Vou aplicar aqui Eu tô usando o Unifscope 2.0 do F7 Que é a versão 2018, tá Porque ele já vem nesse modelo preto Ele é melhor pra edição dos programas do jogo do Sky O que a gente vai fazer, ó Vamos botar só branco primeiro Ó, vocês já vão ver que já vai mudar a cor do... Das rosas da árvore, né Só que eu quero mais no tom No tom rosado Fazer tipo uma Sakura, ó Ok Tá rosado nessa árvore E eu quero que ela seja mais brilhante Em cima de multiply, vamos botar 3 Legal Já deu uma cor mais viva já Assim, tá bom O que eu vou fazer agora? Vamos salvar Salvamos nosso arquivo Só que o que que acontece agora? Se a gente compilar o nosso mod Exatamente como ele tá assim Ele vai alterar a árvore original do próprio jogo, né E essa árvore aqui, pelo que eu vi no jogo Ela só... Ela tem duas alterações Ela é de um jeito E depois ela fica assim E tem que fazer o... Jogar o modo história do jogo Pra que a... Passe o tempo e a árvore sofra alteração, né Como eu ainda tô no início ali testando o level 1 Eu não consegui ver o resultado dessa edição aqui Então a gente vai spawnar ela no jogo E pra não dar problema A gente vai trocar o nome dela Vamos trocar o nome dela Vamos trocar o nome dela para 0-3 Aqui dentro do jogo a gente vai trocar também Pra 0-3 Deixa eu dar uma olhada só antes Se não vai implantar em problema É, todas elas são 0-2, ó Acho que não vai dar problema Vamos deixar assim mesmo Não lançar Vamos só trocar o nome do arquivo mesmo A gente vai fazer agora Vamos copiar esse arquivo aqui Meshes Vamos ir na pasta do jogo Pasta data Pasta data Vamos colar aqui a nossa pasta Aquela Sem problema Colar o diretório Meshes Lenscape Trees Meshes Lenscape Trees Vai estar aqui o nosso arquivo Template 3-0-3 Eu vou apagar esse 0-2 Porque eu não vou usar mais ele A gente vai ter o 0-3 O que a gente vai fazer agora? A gente vai pôr ele dentro O arquivo editado nosso Dentro do jogo Então agora nós vamos Vamos abrir um desses arquivos aqui E nós vamos criar o 0-3 A gente vai trocar para 0-3 A gente vai selecionar o nosso 0-3 Beleza Vou clicar em ok Criar um novo formulário Sim Legal Criamos aqui a nossa árvore Aqui temos ela Vamos ver a 0-1 Esse aqui deu problema Porque eu apaguei o arquivo dela Mas essa aqui é a nossa árvore Que é a árvore com a flor rosa Agora a gente precisa adicionar ela no jogo Digitem stable aí no de vocês Pesquisem aqui White room stable locations Use info Aí vai ter as células Vocês vão clicar duas vezes nisso aqui White room stable Ele vai levar vocês lá para dentro da casa Fazer aqui a mão Ó Vocês vão clicar duas vezes aqui no portal E para fora E aí vocês vão chegar no lugar certo Ok Depois que vocês já estiver no lugar certo A gente está aqui nos estábulos Na série do white room O que a gente vai fazer Eu vou vir aqui Aqui onde seria a porta de saída Agora sim White room aqui A porta de saída Vamos tentar adicionar aqui Nossa árvore O que a gente vai fazer agora Vamos pegar o nome da nossa árvore O que ficou Aqui E aí Vou pegar o nome da nossa árvore Aqui Vamos lá Acho que é esse o nome aqui, na verdade. Ah é, o outro é o nome do ponto início. Aqui é a nossa árvore. Ok, vamos arrastar a nossa árvore pra cá. Aqui é a nossa árvore. Vamos posicionar ela direito aqui. Segura em S pra diminuir o tamanho dela. Z pra... Posicionar ela pra cima e pra baixo. Ok, temos aqui a nossa árvore. Vamos salvar. E agora só vamos fazer deploy lá no... No vórter que você vê como é que ficou dentro do jogo. Ação lá, alterações de fora. Vamos abrir o jogo e ir lá em White Room. Ok. Eu já tenho aqui um save bem na frente da saída de White Room. Vamos ver se funcionou. Ok. Está aí, galerinha. Nosso primeiro mod funcional. Beleza. Aqui é a nossa árvore. Nossa árvore Sakura. Olha que bonita que ficou... Olha que bonita que ficou... Muito pala, né? Está aí nessa árvore, ó. Tudo certinho. Para vocês criarem o primeiro mod de vocês. Então vocês vão ter que selecionar as quatro DLCs lá no Creation Kit. Que seriam as quatro DLCs. Vão ser essas quatro primeiras aqui. Sky SM, update da Guardia Hotfire Dragonborn. Essa cinco, na verdade. Vocês vão selecionar cinco. Vocês vão... Carregar. Vocês vão salvar. O nome para ele. Fazer com aquele processo. Botar o... Criar um arquivo. Botar ele dentro do jogo. E... Estará aqui. O arquivo de vocês. Lembrando que vocês nunca podem alterar nada no Creation Kit. E salvar enquanto o jogo estiver aberto. Sempre tem que fechar o jogo na hora de editar e salvar mods. Você pode abrir para testar, mas sem editar nada no Creation Kit. Se não vai dar problema. Também você tem que salvar no Creation Kit. Faça depois no Bot. Que vai no Mod Organize. Se você usar. E... É isso aí galera. Vamos criar o primeiro mod de vocês. E... É isso aí galera. Vamos criar o primeiro mod de vocês.